De acordo com o biólogo da sétima regional, Miguel Neto, resultados positivos eram esperados e já foram encaminhadas para exames novas amostras de outros municípios aqui do sudoeste do Paraná. Os exames que nós enviamos já, o 3 de Coronel Domingos Soares retornaram positivo para a febre amarela. Então agora a gente pode dizer sim que a gente tem o vírus circulante na nossa região e além desses 3 de Coronel Domingos Soares, nós enviamos outros também do município de Coronel Domingos Soares e também macacos que foram enviados aqui para a regional do município de Palmas, Clevelândia, Honório Serpa e Mangueirinha. Por conta da testagem positiva, uma reunião foi realizada ontem com servidores da saúde dos municípios onde há registro de morte de macacos e amostras coletadas. Tecnicamente, quais seriam as recomendações da vacinação agora, o que eles têm que fazer e também meti mais uma vez um alerta de que a gente está sim tendo aumento das episodias dos casos em primatas. Até agora a gente não teve confirmação em humanos, teve notificações, porém ainda esses exames não voltaram confirmados. Sobre a vacinação... Além daquele grupo de maiores de 9 meses, menores de 60 anos, também existe a recomendação, claro, com autorização médica, tem que antes passar, tem uma recomendação médica para ver o custo-benefício disso, mas gestantes, lactentes e maiores de 60 anos também. Mas antes tem que ter uma recomendação médica para isso. 25 animais estão no sistema oficial da regional. O próximo boletim deve vir com 35. É interessante a gente lembrar que esses macacos que são notificados são aqueles que morrem perto da lavoura, são aqueles que morrem perto da estrada, que a gente encontra ele, né? Mas se você adentrar dentro da mata, muito mais vieram a óbito por causa da febre amarela. Desde o ano passado, havia o alerta das autoridades estaduais de saúde para a possibilidade da chegada do vírus da febre amarela à região. Existe um estudo já desde aquela época que teve casos de febre amarela em São Paulo, e foi traçado alguns corredores ecológicos, né? Que são as áreas de passagem desses primatas. E se tinha, desde aquele tempo, a noção de que ele passaria pelo Paraná, desceria ali pela Mata do Ribeira, por Paranaguá, pela Serra do Mar, e viria ou pela região central do estado ou pela região sul do estado. Se concretizou o nosso corredor da região sul, mas daí começou a ocorrer casos ali na região de União da Vitória, e em junho desse ano a gente teve um caso positivo de febre amarela em Mangueirinha. E daí parou, só teve esse caso positivo. Isso foi bom porque a gente teve tempo hábil de se organizar, desde aquela época, na verdade, os municípios já estão intensificando a vacinação, a regional já tinha emitido vários alertas para os municípios fazerem essa atividade, e está dando bem certo, assim. Então, desde junho, a gente já está em alerta total, e agora se concretizou, de fato, a ocorrência dos casos de febre amarela aqui na nossa região, e eles vão seguir o Rio Iguaçu até o Parque Nacional e ir para a Argentina, Paraguai.